Luciana Livier, oi Luciana. Oi Brito, boa tarde. A gente começa com a boa notícia de que o mundo reagiu de forma bem positiva a uma espécie de mutirão, Brito, para estancar a crise financeira. Países da zona do euro anunciaram que vão ajudar os bancos. A Grã-Bretanha anunciou a injeção de 63 bilhões de dólares em três bancos. A Alemanha também já assinou com uma ajuda de 470 bilhões de euros. Aqui no Brasil a promessa é de injetar mais de 100 bilhões de reais no mercado. É muito dinheiro. E com tanto esforço, diminuiu o medo. A repórter Fabiana Teixeira, Brito, foi até a Bolsa de Valores de São Paulo para saber como é que estava o pregão. Vamos ver? Seguindo a tendência das bolsas asiáticas e europeias, a Bovespa abriu em alta nesta segunda-feira. Neste momento, apresenta alta de 6,64% na marca dos 37 mil pontos. As principais ações em alta são da Vale e da Petrobras. O dólar faz o caminho inverso. Apresenta queda de cerca de 5% e é cotado a R$ 2,20. Respondendo ao encontro do G7 neste final de semana, as bolsas americanas também operam em alta. A gente volta ao estúdio do Hoje em Dia. Esse índice, Brito, vale a gente registrar que já não é mais o mesmo, né? A Fabiana gravou isso há algum tempinho atrás, mas de qualquer maneira a recuperação é um fato hoje. A queda do dólar também e o alívio geral idem. Que bom, que ótimo. Tomara que as coisas voltem a funcionar, não é? Porque, afinal de contas, essa ajuda que o governo americano deu lá de quase um trilhão, mais esse dinheiro que nós também aqui, parece que estamos agora em processo de negociação para ajudar as instituições financeiras no Brasil. Esse dinheiro aí é dinheiro do contribuinte. E eu até quero lembrar o seguinte, o empresário Oded Grajev, que muitos conhecem, ele tem posições, assim, bastante, eu diria, não socialistas, mas em prol da sociedade. Ele se preocupa mais, menos com o lucro e mais com as mazelas desse país. Ele escreveu uma coluna interessante no jornal, no fim de semana, falando o seguinte. É uma outra maneira de enxergar essa crise econômica, né? Lá do alto, assim. Ele disse, olha, esse dinheiro, 700 bilhões de dólares, 800 bilhões de dólares que o governo americano está injetando nos bancos, as instituições financeiras, poderia resolver com a fome, o problema da fome no mundo. É uma maneira de enxergar, que o empresário está colocando aqui pra gente, né? Então a gente está priorizando resolver esse problema, que se não for resolvido, poderá gerar outros problemas, até mais graves, e esquecendo da fome, né? As pessoas morrendo de fome, enquanto os bancos, enfim, esse cassino todo nos Estados Unidos. Não que esse dinheiro não seja necessário agora, né, Brito? Mas o fato é que ele já existia e não foi utilizado pra esse fim de acabar com a fome no mundo, né? Falta prioridade, às vezes, né, para os nossos governantes. Sem dúvida, Brito. E, bom, na Europa, os negócios abriram em alta. Na Ásia, boa parte das bolsas fechou no positivo em resposta a esse plano mundial de socorro econômico, né? Especialmente esse que partiu lá da zona do euro, da Europa, os países ali do euro. Os detalhes agora com a correspondente da Rede Record na Ásia, Catarina Hong. Depois de um fim de semana sem descanso para líderes de todas as partes do mundo, as bolsas da Ásia abriram mais relaxadas. Foi efeito do esforço global dos governos que prometeram amparar o sistema financeiro para combater a crise. Xangai fechou em alta de 3,7%. Seul, 3,8%. Hong Kong, 10,2%. A Bolsa de Sidney subiu 5,5% depois que o governo afirmou que vai proteger os correntistas por 3 anos. Tóquio não abriu hoje por causa de um feriado nacional. Os números mostram a mudança no comportamento dos investidores depois de uma semana dramática. Na sexta-feira de quedas históricas no mundo todo, os ministros das finanças dos sete países mais ricos anunciaram um plano de ação. No dia seguinte, foi a vez do G20 se reunir em Washington para reforçar a importância das ações em conjunto. No domingo, os líderes das 15 nações da zona do euro fizeram uma reunião de emergência e se comprometeram a dar suporte aos bancos para que não haja mais quebras. Os países devem proteger os depósitos bancários e garantir os empréstimos entre bancos até o fim do ano que vem. Cada governo deve dar os detalhes dos planos de resgate ainda hoje. Os mercados da Europa já mostram sinais de animação. Londres, Paris e Frankfurt iniciaram os pregões com altas superiores a 6%. Vamos torcer para continuar essa maré boa aí, né? E agora o que não está nada estável, Brito, é a segurança em estações de transmissão de energia, pelo menos em São Paulo. Ontem teve mais uma invasão. Um homem subiu numa torre e até ser resgatado, retirado de lá, prejudicou simplesmente meio milhão de pessoas. Mais de 500 mil pessoas. Toda essa gente ficou às escuras por quase meia hora. E foi o segundo caso em apenas 45 dias. Os bombeiros tiveram que montar uma grande operação para resgatar este rapaz aí, olha. E para que não acontecesse um acidente, eles tiveram que pedir a Eletropaulo o desligamento temporário do fornecimento de energia. Durante 22 minutos, vários bairros do centro e das zonas norte e oeste de São Paulo ficaram às escuras. Pelos cálculos da Eletropaulo, 144 mil residências ficaram sem luz. Vezes quatro, eles calculam quatro pessoas aí por residência, dá esse número de mais de 500 mil prejudicados. Um bombeiro fez o papel de negociador, Brito, conversando com o rapaz, tentando convencê-lo a descer da torre. E até agora ele foi resgatado, felizmente, nada de mais grave aconteceu. Só que o motivo que o levou a subir na torre e provocou esse problemão para tanta gente, até agora, ninguém sabe dizer. Ô Luciana. Oi Brito. Eu não entendo isso, como é que uma pessoa pode assim, com tanta facilidade, deve ter um muro ali, ou uma cerca, alguma coisa, em torno dessas torres. Como é que uma pessoa passa, sobe a torre e provoca um problema que deixa meio milhão de pessoas sem energia em São Paulo. Ontem era domingo, talvez as pessoas tenham tido mais problema de ordem assim, de diversão mesmo, né? Estavam em casa, assistindo TV ou qualquer coisa desse tipo. Agora, num dia de semana, né? Imagina você ficar meia hora sem energia elétrica, 500 mil pessoas afetadas. Me parece muito frágil a segurança desses locais, onde ficam as torres de energia. Considerando o risco de acontecer um problema como esse, não é a primeira vez que acontece. Eu acho que precisa reforçar a segurança lá, né? Sem dúvida alguma, Brito. A gente viu quantas pessoas dependem daquela torre ali, né? Então ela tem que estar sendo mantida de uma maneira segura. Vamos ver se depois disso aí muda alguma coisa, né? E, Brito, agora mais um flagrante de motociclistas que adoram se exibir ao ponto de arriscar a própria vida sobre duas rodas. É a terceira vez, Brito, que a reportagem da TV Record flagra rapazes fazendo manobras perigosas nas ruas e rodovias da região de Barueri, na Grande São Paulo. A primeira providência do grupo é esconder as placas das motos para não ser identificados. A manobra mais praticada é empinar a moto. Andam ou sobre a roda da frente ou sobre a roda de trás. Reparem que, por um pouco, um acidente não acontece entre um carro e a moto. O grupo segue em direção a uma rua mais tranquila, onde a reportagem da Record flagrou na semana passada um outro grupo fazendo manobras arriscadas. Desta vez, até um carro que está sem a placa resolve participar da exibição. Em um terceiro local, o movimento de motoqueiros é grande. Eles se arriscam todos juntos. Um deles segue deitado na moto fazendo a manobra chamada de Superman. Eles parecem não se importar com a segurança. Andam apenas com uma mão no guidão. Andam em pé e com um passageiro na garupa. Reparem que uma senhora tenta atravessar a rua. Ela vai para o outro lado com medo de ser atropelada. Em uma outra avenida, eles seguem em alta velocidade, arriscando a vida. É um absurdo, né, Brito? E como a gente já falou aqui, não dá para a polícia estar em todos os lugares. Agora dá para as pessoas, para aquela senhora, para os moradores incomodados ligarem para a polícia toda vez que virem algo parecido. Não dá para a polícia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas dá para a polícia estar nesse lugar aí, porque é a terceira vez que a gente vai lá, faz as imagens e nada acontece. Se for o caso, a polícia pode entrar em contato, a polícia militar aqui com o jornalismo da Record, que a gente dá um endereço, porque não é possível que isso aí vai continuar acontecendo. Daqui a pouco a gente vai para a quarta reportagem, quinta reportagem e continua. Luciana, eu vou lá para Salvador, depois eu volto com você, tá? Está ótimo. Vamos lá para Salvador, onde o trânsito está ficando cada vez mais violento. Quem tem as informações é a Carolina Lima.